Vamos lá então testar aqui a maquineta. Você pode arrumar alguma coisa para subir aqui. Tudo bem. Agora deixe-me chamar Dog. Ele gosta de jogar fetch. Dog. Come. Oh boy. Good doggy. Gordon, esse é Dog. Meu pai construiu ele para me proteger quando eu era criança. O primeiro modelo foi sobre... Yay, hi. Eu estou adicionando ele desde então. Tchau, garoto. Tchau, garoto. Vamos jogar catch com Gordon. Você vai precisar usar a arma de gravidade. Tchau, garoto. Vamos lá, garoto. Pegue ele. Tenha mais um. Tchau, garoto. Um, um, gato. Um, outro. Um, outro. Um, outro. Vou! 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 ... ... ... ... ... ... Ah, cara. Olha, ficaste sem bola. Bíger. Não, não. Não, não. Não, não, não. Put isso em cima. O que é, dog? Oh, meu Deus, o que foi? Escãnirs. Alex, do you read? Alex, honey... What's going on in there? Where are you, Alex? We're in the scrapyard airlock, stuck in a full auto-cycle. Is Gordon still with you? He's right here. Good. I want you to... Dad? Take Gordon out of here. Head for the coast. Do not go through rape... Dad? Dad! Damn it! Dog, open the airlock. Get us out of here. Yeah, yeah. Hurry, now! Bear it apart if you have it. Just get it open. That's enough, dog. Come on, Gordon. Come on! Go, 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 go. What the fuck? Gordon, you need to get out of here. I can't leave my father. Dog, take Gordon to the Ravenholm tunnel, then circle around and try to meet up with me. Hurry! É exatamente isso. É exatamente quando nós não devíamos ir. Vê lá. Sim? E agora? Não. Não faço a minha ideia do que é preciso fazer aqui. Não. Não faço a minha ideia. Não faço a minha ideia. Estás a brincar? Não faço a minha ideia. Não faço a minha ideia. Isto não vai ser nada fácil. Não faço a minha ideia. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.